Olá pessoal, muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vim trazer essa espécie de pombos para compartilhar com vocês. Muita gente não conhece, chega aqui em casa e acha eles lindos. Em algumas cidades são conhecidos como pombo jacobino ou pombo capocinho. Eu conheço como pombo peru. É uma raça muito bonita, chama muita atenção e muito fácil de criar. Aqui é um casal que eu tenho, esse casal é o mais antigo aqui do pombal. Aqui no meu pombal eu tenho outras espécies também. Tem pombo carriê, pombo correio, rabo de leque. Essa aqui é uma rabo de leque. Olha que linda. Ela está chocando. Para quem não entende de pombo, o macho também ajuda a chocar os ovos. Aqui está o macho. Ele está chocando. Olha que lindo. E aqui essa peruca também está chocando. Botou já o primeiro ovinho. Não sei se vai dar para vocês verem. Olha como é linda. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixa seu like. E até o próximo vídeo.